Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 5 de outubro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo aqui nós prosseguimos com algoritmos de chave pública. Vamos verificar aqui como podemos fazer troca de chaves, principalmente troca de chaves simétrica, por exemplo, Ds, 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 As. Vamos verificar aqui o algoritmo RSA, como funciona o algoritmo RSA, dos autores Rivest, Shamir e Adleman, que criaram este algoritmo em 1977. Desde então o RSA é o algoritmo mais usado na internet como algoritmo de chave pública. Nós vamos verificar aí como funciona. Eu vou apenas aqui demonstrar usando um site com uma calculadora online. Vou apenas demonstrar como funciona e sugiro aí que vocês vejam na descrição os próprios autores explicando como funciona o algoritmo deles, muito bacana. Tem o vídeo na descrição e também tem na descrição aqui o link para esta calculadora. Bom, eu vou me basear aqui na descrição do livro do Stalins. Imagine que nós precisamos aqui fazer uma comunicação secreta entre Alice e Bob e Alice vai mandar uma chave simétrica ali para o Bob poder decifrar a mensagem que ela quer mandar para ele. Mas para isso, o Bob vai fazer o seguinte, ele vai gerar uma chave pública e uma chave privada. A chave privada o Bob vai manter ali em segredo e a chave pública ele vai fornecer para Alice. Então, digamos que seria mais ou menos o trabalho de Bob que ele teria que fazer aqui para gerar a chave dele. Primeiro, geram-se dois números primos. Eu vou utilizar aqui os primos, o mesmo exemplo do Stalins. Esses números primos aqui são pequenos, 17 e 11. Na prática, o RSA utiliza algoritmos para gerar primos gigantes e evitar, digamos, algum ataque. A força de segurança do RSA está na dificuldade de você fatorar esses números primos e primos relativos quando você está gerando essas chaves públicas e privadas. Então, vamos fazer o cálculo aqui, nós temos o valor de N. Esse valor de N vai compor ali a chave pública e a chave privada. Então, temos aqui o número 187 e um valor de R aqui para nos auxiliar ali a encontrar as chaves públicas e privadas. Então, eu vou selecionar aqui um candidato qualquer. Vou copiar aqui o 461 para servir como K e eu vou fatorar esse número aqui. Então, aqui está a fatoração. Dificuldade de fatoração é o problema aí de tentar quebrar, torna quase inviável você quebrar uma, identificar uma chave privada. E daí aqui, eu vou selecionar aqui dois números primos. Dois números, na verdade, né? Que não necessariamente primos, mas que multiplicados, veja que ele chega ao valor de 161, é o mesmo valor de R menos 1. Isso mostra que bate com a consistência de gerar a chave RSA e vejo que E, R e D e R são primos relativos. Então, agora nós temos aqui a chave pública, que é o valor de E e N, E de Encrypt, que é o número que eu vou usar para criptografar, e o valor de E é 187 e o E, número 7. Então, vamos, vejo que eu não estou me atendo a detalhes de, que é 187, detalhes de cálculo aqui, para calcular, e o valor de D e N. Então, o valor de D é 23 e 187. Então, nós temos aqui a chave privada e a chave pública e a chave privada. Com esses valores aqui, eu já posso criptografar alguma informação. Essa é uma parte bacana aqui em relação, em comparação da RSA com o Diff Hellman, e também aí mostra porque o RSA é bem utilizado, porque o Diff Hellman tem que gerar uma chave simétrica ali, e você não pode escolher a chave simétrica, tem que ser de acordo com o que você consegue calcular ali com o Diff Hellman. E agora no RSA, não, no RSA nós podemos escolher uma chave simétrica e criptografar essa chave simétrica. Então, vamos verificar aqui, vejam que nós temos aqui embaixo como codificar, decodificar alguma mensagem. Podemos usar aqui alguma informação da tabela ASCII, vamos usar aqui, vamos ilustrar aqui, vamos cifrar a letra A, vamos ver na tabela ASCII mesmo, a letra A em decimal é o número 65, ok, então vamos colocar aqui o número 65, veja que para encriptar ele usa nesta fórmula a mensagem, elevada a E do encrypt mod N, então o cálculo vai resultar no 142, 142 é a letra A cifrada, aí vejam para decifrar, aqui está o D e o N, usa-se a chave privada, decifrou, acha a letra A, ok? Então é o criptografo com a chave pública, e descriptografo com a chave privada, ok? Aqui eu tenho uma ilustração aqui, digamos para 142, digamos que sejam 8 bits aí, para precisar cifrar uma mensagem com RSA, nesse exemplo simples que eu estou mostrando aqui bem resumido, na prática hoje, uma chave de 8 bits é muito pequena, é fácil de você testar ali os fatores, de faturar os números ali e encontrar a chave privada, mas como na prática hoje o RSA usa números gigantes, para chave pública e chave privada, então seria, digamos ali, 8 bits é muito pouco, seria muito pouco, até uma década atrás ali 768 bits era pouco, em 2015 ali o NIST já recomendou não utilizar mais as chaves de 1024 bits, vejam, a chave de 1024 bits é extremamente gigante, já é recomendável hoje utilizar chaves de 2048 bits. Bom, na sequência aqui é só para a gente ter uma noção de como funciona o RSA, não vou explicar melhor os vídeos que eu coloco aí na descrição, eles explicam muito melhor, inclusive tem os próprios autores explicando e recomendo que vocês vejam, mas na sequência aí a gente faz uma prática com o OpenSSL que fica bem mais interessante ver ele funcionando aí, como que ele funciona aí na criptografia com a internet. Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.